E pra você que adora os carros da GM, tem desbrasa, assim, um showroom completo pra você. E aqui em zero quilômetro, aceita o usado como parte de pagamento? Aceitamos, isso. Qualquer usado, boa avaliação, fazemos qualquer negócio. E olha só, feira, promoção irresistível Chevrolet, você tem aqui na desbrasa. Agora, se você procura um semi-novo, também tem ofertas especiais esse final de semana. O pessoal lá de semi-novos, eles capricharam e nós separamos alguns carros aqui pra você. A gente começa mostrando um Corsa Wind de 99,4 portas. Olha só, a gente vai falar o preço e uma condição especial pra que você possa levar seu semi-novo esse final de semana. Essa condição é o seguinte, eu tenho que dar 50% de entrada pra entrar em que taxa? 1,49. Olha que bom, Lê. Então vamos dar exemplo desse Corsa Wind de 99,4 portas, saindo quanto, Kelly? 13.500 reais. Ó, 13.500 reais. Agora eu vou mostrar pra você um Santana, mas eu não vou passar preço desse Santana. Mas olha, pra você ter ideia do que você vai encontrar nesse final de semana aqui, nessa promoção especial de semi-novos aqui na desbrasa. Você dá 50% de entrada e entra numa taxa de 1,49. Molezinha. Agora a gente vai mostrar pra você o Corsa Wind de 98, aí, 4 portas. Esse tá saindo quanto? A 11.500 reais. Ó, 11.500 reais. Tá bom o preço? O Santana nós já mostramos, agora a gente vai mostrar um Corsa Wind de 98,99. Esse saindo quanto? A 11.000 reais. É loucura. Venha, venha fechar negócio aqui na desbrasa, concessionária GM. Eles estão de segunda a sexta, às 8h às 19h. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Tem entrada pela Avenida do Estado e o showroom fica em que endereço? Avenida Dom Pedro I, 329. Aqui, ó, o showroom te esperando. O telefone é 6915-6400, é só correr. Vem pra cá.